eu não estou entendendo porra nenhuma que tudo é complicado eu tô numa avenida bem largona aqui seguro o Oscar pra mim que eu já tô chegando aí porra cacete os motoristas daqui dirige pior de Lá do Brasil Eu vou desligar, eu tô chegando, tchau Senhoras e senhores Bom, boa noite Prazer estar aqui Bom, vocês sabem disso Essa festa acontece todo ano E agora você vai assistir agora A entrega do Oscar E os melhores do ano vão estar aqui Os melhores do ano mesmo Vocês não podem perder essa grande festa Bom, as melhores informações Ficam agora por conta da Linete, a repórter Gostosona, diretamente Do anfiteatro de Los Angeles É com você, Linete Manda bala mesmo Uuuuh, gente É um prazer enorme estar aqui fazendo a cobertura Desse evento, que assim É um mega sucesso Hoje, vamos saber Quem vai ser Os melhores do ano Olha, o melhor A noite do Oscar está começando a partir de agora E agora, para fazer a apresentação Do melhor CD do ano Clint Eastwood O cowboy, o eterno cowboy Bom, ele está dizendo nesse momento Que agora ele vai mostrar para vocês Os melhores do ano mesmo Que estão concorrendo a melhor CD do ano Vamos ver então Backstreet Boys I don't care Who you are Where you're from What you did As long as you love me Britney Spears Oh, baby How was I supposed No, no Corro ao boboa Bye-bye E tem que ir se chate Quando eu cheguei num boteco Eu vou ouvir o bebê E tem que ir se chate E tem que ir se chate Uau Uau Vamos, vamos ver aqui Ah, deixa eu ir também, me leva, me leva por favor, puxa, deixa eu ir, vai! Solta a minha mão, Guabinha, que porra, deixa eu pegar meu Oscar, rapaz. Well, the books on the table. I'm happy to stay here. The books on the table. And the books on the table. Well. Senhor Boa, para, para, pelo amor de Deus. O seu inglês é uma merda mesmo, nunca vi nada mais ruim. Para. Não vem não, Mr. Corno. Aqui é o Boa da Rural, rapaz. E hoje eu tô com o Oscar. Aqui, o Oscar aqui, ó, filho da... Calma, meu cebola, meu cebola. Toma, viado. Corno. Sempre é ver, rapaz. Toma, toma. Toma, filho de uma égua. Corno. O lançamento de hoje, um sucesso de amanhã. A Rural mais famosa do Brasil. Rural do Boa, volume 4, Cuiababa. Sem sal. O movimento é sem sal. Sem sal. O movimento não sexy. Sexy. O movimento não sexy. Sexy. É um garotão bonitão, gostosão, mas ele usa... Pomba. Olha o tamanho do seu braço. Pomba. Olha o tamanho dos seus peitos. Pomba. Olha o tamanho das suas coxas. Pomba. E o supto vai ficando assim. Rural do Boa. Assim. 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 Vai te dando uma doer de cabeça. Vai sumindo com a cabeça. Por quê? Ele não faz mais sexo. Ele não faz mais sexo. Vai te dando uma tontura. Vai te dando uma tontura. Por quê? Ele não faz mais sexo. Ele não faz mais sexo. E começa a maneirar. Ele tá aqui soltando um barro. Um barro. Um barro. Tá com dor de barriga? 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 Ele tá aqui soltando um barro. Um barro. Um barro. Tá com dor de barriga? 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 Rural do Boa falou um quadro. Sem sal. O movimento é sem sal. Sem sal. O movimento não sexy. Sexy. O movimento não sexy. Sexy. É um garotão bonitão, gostosão, mas ele usa... Pomba. Olha o tamanho do seu braço. Pomba. Olha o tamanho das suas pernas. Pomba. Olha o tamanho dos seus peitos. Pomba. Isso, o pinto vai ficando assim. Pomba. Assim. 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 Vai te dando uma dueta em cabeça. É. Vai subindo pra cabeça. Por quê? Ele não faz mais sexo. Ele não faz mais sexo. Vai te dando uma tontura. Vai te dando uma tontura. Por quê? Ele não faz mais sexo. Ele não faz mais sexo. Ele não faz mais sexo. Com mais alto índice de lançamentos. Rural do Boa. Volume 4. DJ Chucky. Let me take you, let me take you, let me take you on a trip. For music, let me take you on a trip. For music, let me take you on a trip. Let me take you on a trip. For music, melodies. The way that you smile. We'll stay for a while. drives me crazy. How do you do? Nothing special to do. To me, baby. You can give everything to me. You've got the touch to set me free. All that I need, I get from you. If you hold me too Tell me how can I forget you When I find myself alone Tell me how can I resist you When you keep me holding on Tell me how can I forget you DJ Shanti O DJ de Detona No way that you kiss I just can't resist Lost in heaven So precious to me You're all I can see Never, never You can give everything to me You got the touch to set me free All that I need I get from you If you hold me too DJ Shanti Tell me how can I forget you When I find myself alone Tell me how can I resist you When you keep me holding on Tell me how can I forget you When I find myself alone Tell me how can I resist you When you keep me holding on Tell me how can I forget you DJ Shanti Rural do boa volume 4 Rural do boa volume 4 Depois desse você não precisa ouvir mais nada Tchau 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 Se inscreva no canal. 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 Rural do Boa, Cuiabá, Mato Grosso. Rural do Boa. Mato Grosso. 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 Volume 4 Depois desse Você não precisa ouvir mais nada Rural do Boa Cuiabá, Mato Grosso Rural do Boa Volume 4 Rural do Boa D.J. Seng D.J. Seng D.J. Seng The things you really need in your life You never get them if you don't try Don't always have to follow the rules Make sure you always try to be true Love and truth are in your life You always feel things better in time So those rules are easy Whatever you do So better for you Rural do Boa Volume 4 D.J. Seng You make it so better So better for you You make it so better DJ Shunday. 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 Se inscreva no canal. 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 Don't know. Don't know. Don't know. Don't know. Don't know. Don't know. GONNA GET U GAUTU GET DONE GONNA GET U GAUTU GET DONE GONNA GET U GAUTU GET DONE DJ SHOT DJ SHOT Glitch O DJ I BED DONAL GONNA GET U GAUTU GET DONE entré GONNA GET U GAUTU GET DONE GONNA GET U GAUTU GET DONE GONNA GET DONE GONNA GET DONE GONNA GET DONE She's gonna get you got to get on Everybody okay out there? Do you feel alright? I wanna see your hands over your hands Everybody, come on! Come on! Easy! Come on! Alright! Go with me, Jude! Rural do Boa Cuiabá, Mato Grosso I wanna see your hands over your hands I wanna see your hands over your hands Come on Everybody, come on DJ Shundi, ou DJ Duttona Come on Do you feel alright? Is everybody okay out there? I wanna see your hands over your hands Everybody, come on Everybody, come on I wanna see your hands over your hands Bakun ti forっぱi And if you do see your hands over your hands I wanna see them I wanna see your hands over your hands Let alone If you do know Him Come on Everybody, come on You wanna see your hands over your hands Vamos lá! Seja free DJ Xande DJ Xande O DJ Que Betona 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 O DJ Que Betona